Hoje meus dias são muito tristes Eu darei a minha vida Para te ver um dia a mais Sei que é muito o que eu lhe peço Mas só assim morrerei em paz Sei que é muito o que eu lhe peço Mas só assim morrerei em paz Hoje a distância que nos separa É tão cruel esta minha dor Depois que tudo que prometeste Foste zombar do meu amor Quanta tristeza, quanta saudade Quanta repressa, quanta ilusão Relembra a tarde que nós passeava Contigo estava meu coração Eu darei a minha vida Para te ver um dia a mais Sei que é muito o que eu lhe peço Mas só assim morrerei em paz Sei que é muito o que eu lhe peço Mas só assim morrerei em paz Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto